O Ipiranga voltou a campo pela série A2 do estadual na tarde desse domingo no estádio Artuzão em Bonito e a equipe foi derrotada pelo time do Decisão por 2 a 1. Saulo marcou os dois gols do Decisão, já o zagueiro Fernando descontou para a máquina Alve Azulina. Correu para a bola de pé esquerdo, meteu de curva na grandeada, a cabeça é de gol! Olha o gol! Olha o gol! O zagueiro Vandinho falou sobre o resultado do jogo. E aí, viemos aqui com a intenção de não perder o jogo, queríamos ganhar, mas o empate está de bom tamanho, infelizmente tomamos dois gols aí, agora é correr atrás de prejuízo e procurar organizar algumas coisas na equipe que está faltando aí para ver se no próximo jogo a gente vem com força máxima aí, buscar a classificação. O nosso time tem muita qualidade e eu sei que completa a gente vai buscar essa classificação com certeza. O técnico Cícero Monteiro lamentou a ausência de atletas para compor o elenco, que mais uma vez contou apenas com 12 jogadores à disposição. Nós trabalhamos uma equipe 40 dias, nós temos jogadores que era para estar jogando pelo trabalho que nós fizemos durante esses 40 dias, uma equipe treinando forte e infelizmente a nossa diretoria não conseguiu regularizar esses jogadores. O primeiro jogo eu ainda aceito porque a gente sabe que é uma correria de estreia, tudo, mas o segundo jogo nós tivemos 8 dias para regularizar, aí vem a questão, não, mas é financeiro, não sei o que, não, 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 isso para mim não convém porque nós tínhamos também 5 jogadores amadores da casa, 170 reais cada um jogador para regularizar e não foi regularizado também esses atletas que poderiam até ter ficado no banco e ter ajudado de uma forma ou outra, a gente tem ajudado porque os jogadores foram guerreiros 2 jogos nos 90 minutos e poderia fazer uma substituição, entrar um descansado, mas agora é focar, nós temos agora 2 final de semana de folga, esperamos que eles vão ter esse tempo agora, 15 dias, aliás 21 dias, nós temos agora 21 dias, note bem essa data aí, esperamos que a diretoria regularize esses jogadores para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade, é uma pena porque a gente tem uma boa equipe e nós não poderíamos ter passado pela situação que passamos hoje mesmo com os guerreiros jogando o que jogaram, os meninos jogaram muito, muito mesmo. O Ipiranga voltará a campo no dia 23 contra o mesmo decisão no estádio Lacerdão em Caruaru. E aí